Fala futuros doutores, galera padrão ouro, team cérebro, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje no colégio curso intelecto, na unidade meia, lugar extremamente especial para mim, trabalhei aqui no intelecto durante 5 anos, 2010 a 2015, e especialmente esse lugar aqui, essa unidade, foi um lugar muito querido por mim, peguei aqui turmas maravilhosas, aqui foram aulas sensacionais e eu me sentia realmente em casa, no trabalho, e eu espero que vocês também tenham essa sensação quando forem trabalhar aí na vida de vocês, na carreira médica. Então, eu vim aqui hoje para entrevistar uma professora muito fera que eu conheci aqui, que é a Amanda de Nudes, nosso tema hoje é preparação e redação, muito pedido por vocês, eu conheci ela aqui, numa aula que ela deu sobre oficina de redação, claro, mas era um dia interdisciplinar, então eu dei aula de biologia junto com ela, e a partir daí eu vi que ela era padrão ouro e convidei para fazer entrevista aqui comigo hoje para vocês. então, espero que vocês gostem, se gostar, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha para dar essa força para o projeto, e força para vocês também nessa caminhada, essa sala aqui é sensacional, olha só, dá um giro aqui, repara só, isso é uma sala bacana demais, olha, toque, padrão ouro, né? Então, isso aqui, peguei turmas sensacionais. Bom, gente, então, grande beijo para vocês, curte a entrevista aí, a mandinha é na área, valeu. Fala, futuros doutores, galera, padrão ouro, team cérebro, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a professora Amanda de noite, Amanda, brigadão aí por ceder a entrevista para mim, pelo projeto Quero Ser Médico. Nosso tema hoje, pessoal, foi muito pedido por vocês, é a preparação e redação, então escutam o que a Amanda vai falar, porque ela é padrão ouro demais. Então, mandinha, começar aqui, se apresentando, né? Por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Então, é uma da minha Amanda de noite, eu sou professora da UERJ, de linguística, eu fiz letras lá na UERJ, fiz mestrado na PUC em linguística, tô terminando agora o doutorado em linguística também, e hoje dou aula nessa disciplina tão fascinante lá na UERJ, voltei para lá agora como professora e eu me interesso muito por isso, porque a linguística é justamente o estudo da linguagem em uso, o que tem muito a ver com a redação, né, Bruno? Na redação não interessa tanto o quanto você sabe das regras gramaticais, claro que isso é importante também, mas não só. Você precisa saber usar a língua portuguesa para atingir a sua finalidade ali na redação, e para isso você precisa de mais que algumas regras gramaticais. Que isso, hein, padrão ouro. Além de você trabalhar também aqui no Rio, nos principais pré-vestibulares e colégios, né, tem experiência com vestibular. Sim, eu trabalho como professora de cursos aqui do Rio, sou coordenadora de redação num desses cursos, e eu tenho já uma longa experiência com correção, então espero poder ajudar vocês a entenderem isso um pouco melhor. Vai ajudar, com certeza. Bom, vamos começar aqui pela pergunta já, casca grossa, o pessoal já fica vidrado. é, como tirar mil no Enem? Fórmula mágica. É fácil, né, gente? Como tirar mil na redação do Enem? Nota máxima. Então, é uma tarefa bem complicada mesmo, tanto que nos últimos dados que a gente tem, que são os de 2014, a gente sabe que apenas 250 candidatos alcançaram a nota mil. O que é isso? Um sabedos um pouco? De um total de nove milhões. É, difícil. Ou seja, não é uma tarefa fácil, até mesmo porque são dois corretores que vão corrigir a sua redação e os dois têm que concordar que a sua redação está perfeita para você tirar nota mil. É. Se um te dá mil e o outro te dá 960, porque achou que você não foi perfeito em algum critério, em alguma competência, sua média já fica 980. É. Que é excelente, mas você deixou escapar a nota mil por um detalhe, né? Uhum. Então, como tirar a nota mil? Você tem que treinar muito, tem que se preocupar com todas as competências, tem que entender muito bem cada uma e se lembrar que no Enem a redação geralmente corrigida em três minutos. Ou seja, a sua redação não só precisa ser boa, ela precisa parecer muito boa. É importante, por exemplo, que no início a redação já impressione o corretor, porque você vai ter pouco tempo para fazer uma boa impressão, para impressionar o corretor da redação. Ele já vai olhar com bons olhos, né? Então, já tem que chegar bem, isso. Já tem que causar aquela velha primeira boa impressão. É. Então, primeira dica importante aí, a primeira impressão tem que ser a melhor possível, para ele corrigir aquilo já de bom grado. E como você faz isso? Começando, por exemplo, com uma boa referência, começando com uma citação de Aristóteles, com uma citação de Platão, começando com alguma referência da biologia, uma referência interdisciplinar, cultural. Show de bola, hein? Gostei de ver. Então, outra coisa importante, que a Sérvia você falou para botar essa pergunta aqui, não podia faltar, é que na redação do Enem, inclusive para tirar mil, né? Eles fazem, eles querem proposta de intervenção. Sim. Como fazer isso com qualidade? Então, essa é uma ideia do Enem que eu valorizo muito, porque a gente costuma falar muito mal de todos os problemas do Brasil. Porém, a questão é, como resolver esses problemas? Então, o Enem quer saber se você tem essa preocupação em não apenas reclamar, em não apenas apontar problemas, mas pensar em caminhos para nós construirmos um país um pouco melhor. Claro que, assim, você não vai dar uma proposta numa redação de 30 linhas, você não vai dar uma proposta que vai acabar com o problema, por exemplo, da prostituição infantil no Brasil. Mas você pode, sim, pensar em algo que amenize, reduza o problema. A dica é, faça algo concreto. Não escreva, pelo amor de Deus, as pessoas têm que se conscientizar. Porque isso é super clichê, é super vago. E, assim, o que isso significa? Todo mundo vai dar as mãos, vai fazer uma roda, sabe? Vamos abraçar a árvore, né? Para não desmatar. Não faz sentido nenhum. Tem que ser uma proposta concreta e algo que viável. Como as pessoas vão se conscientizar? É, por exemplo, falando da prostituição infantil, como a sociedade brasileira vai passar a se preocupar mais com isso? Tem que ser feita as campanhas de conscientização? Ok. Por quem? Sempre lembra de esclarecer todos esses detalhes. Quem vai fazer o que e como? Ah, o governo deve conscientizar as pessoas. Como? Fazendo campanhas de conscientização? Ou, as escolas devem educar os alunos para que eles se conscientizem sobre esse problema. Como? O Brasil precisa investir em educação? É muito vago. Mas quem precisa investir em educação? As escolas. De que maneira? Trazendo palestras sobre esse tema. Ótimo. É bem mais concreto. Então, a próxima dica importante é, na hora que você elaborar uma intervenção, tem que ser algo concreto. Concreto. Show de bola. Agora, em relação a um tema específico, tem problema meter o pau? É melhor falar bem, falar mal nenhum. Só que tem que colocar a proposta de intervenção. Então, pode ir lá, descer o pau no negócio, se tem problema. Eu sempre falo o seguinte, quem vai corrigir a sua redação não é um deputado, não é um vereador, não é nenhum representante do nosso governo. Quem vai corrigir a sua redação é um professor, como eu. E um professor quer sim que você veja problemas no país. Claro que você precisa assumir uma postura, de certa forma, nacionalista. Porque se você tem que dar soluções, você precisa acreditar no Brasil de alguma forma. Visualizar um futuro melhor. Mas você deve entender que esse futuro ainda é distante. Se você está pensando, por exemplo, no tema jovens brasileiros e doenças sexualmente transmissíveis. Você precisa entender que há um problema. Esse é o primeiro passo, aliás, você precisa fazer uma boa redação do Enem. Identificar o problema. Nesse caso, qual é o problema? Ainda existem muitos jovens que são infectados com doenças sexualmente transmissíveis. Então, a partir disso, você vai compreender as causas do problema. Entender por que isso ainda acontece tanto no nosso país. E por fim, chegar às soluções. Outra coisa importante é que a intervenção e a solução tem que ser viável, né? O cara não pode, nesse caso específico, chegar, não, elaborar a vacina para tudo. Não tem como, né? Assim, a curto prazo não dá. Então, também tem que ser uma coisa viável, né? Sim, a viabilidade é uma outra característica muito importante das propostas de intervenção. Eu já peguei todo tipo de propostas de intervenção nas correções que eu faço. E algumas são claramente inviáveis. Não poderiam ser aplicadas. Então, sempre pensa nisso, sabe? Faz um checklist das suas propostas de intervenção. Isso é possível de ser aplicado? Quem vai aplicar? Como vai aplicar isso? E sempre coloca mais de uma proposta, tá? Uma só não. Mais de uma. É, o negócio é difícil mesmo. Tô vendo que tirar mil é mais difícil do que a gabaritar a biologia ali. Bom, vamos lá. Nossa próxima pergunta aqui é o seguinte. Você me contou aí que pra 2017 podem acontecer mudanças na banca de redação e na proposta, no perfil de modo geral, mas o que esperar da redação do Enem em 2016? Então, pessoal, talvez vocês já tenham visto notícias falando sobre isso. E, aliás, é muito importante vocês acompanharem as notícias. Isso pra redação é fundamental estar informado. E já saíram matérias falando que houve um anúncio oficial de que em 2017 é possível que haja mudanças. Porém, essas mudanças ainda não foram esclarecidas. Elas vão ser esclarecidas depois. Mas, nesse anúncio, foi dito que em 2016 tudo se mantém no mesmo padrão. Então, vocês podem continuar com o mesmo modelo que vinha sendo aplicado sem problema. Vocês vão fazer uma dissertação argumentativa, falando sobre uma questão social, pensando no âmbito nacional, propondo intervenções na mesma linha. Muito bom. Bom, agora, seguindo aqui com outro bloco da nossa entrevista, é pro pessoal que vai fazer redação assim, não só o Enem. Qualquer redação em si, tem algumas perguntas aqui que a gente separou. O que não pode faltar numa redação? Pra qualquer banca. Vou fazer pra FUVEST, pra UERJ, pro Enem, pra UFSC, enfim. O que não pode faltar? O que tem sido um padrão no Brasil todo é o uso da linguagem informal. Então, eu recomendo que vocês se preocupem bastante com isso, que vocês deem bastante atenção a essa questão, porque eu vejo que muitos alunos chegam agora nessa reta final, no final do ano, já escrevendo muito bem, tendo muito conteúdo, dominando os movimentos retóricos da dissertação argumentativa, mas deixam passar uma vírgula, não sabem ainda as regras relativas à crase. Se você tem essa dúvida, usa os recursos que estão disponíveis pra você. Se você tem monitoria no seu curso, tira uma tarde com o monitor de português e fala assim, amigo, me ajuda. Eu tenho que sair daqui hoje dominando o crase. Eu tenho que sair daqui hoje sabendo fazer isso. Leva uma lista de exercícios sobre isso. Tem infinitos exercícios disponíveis na internet. Certamente, se você faz algum curso, você tem também na apostila algum material com questões de norma culta. Então, leva essas questões e pede pro monitor te ajudar a entender, já aplicando as regras nos exercícios, porque a gente também nunca vai saber se a gente realmente aprendeu alguma coisa se a gente não fizer o exercício. Então, pede a explicação, faz o exercício, dá o seu máximo pra não chegar no final do ano e fazer uma ótima redação, mas pecar na norma culta. Porque isso é muito comum. Muitos alunos, nas redações em geral, não só no Enem, na UERJ, por exemplo, que é uma banca até mais rigorosa que a banca do Enem, por exemplo, muitos alunos tiram uma nota muito alta, mas deixam de tirar a nota máxima porque deixaram passar algum detalhe relacionado à norma culta. Então, galera, fica de olho aí. Fica de olho, não só de olho não, tá? Fica de olho aí, ó. Aí dentro, dá aquela papirada violenta. Mãos à obra. Agora, a próxima pergunta também é, em geral, assim, como melhorar a produção de redação de modo geral? Como é que o pessoal que tá assistindo a gente pode aumentar o rendimento no estudo e também em desenvolver uma redação? Olha, sempre vai ter alguma coisa melhor pra você fazer do que escrever uma redação. Você tem parte desse princípio. Então, você precisa se planejar. Você precisa marcar um compromisso. É um compromisso com o seu sonho. É um compromisso com o seu futuro que você tá marcando. Pensa nisso. Tem muitas coisas que você tá abrindo mão esse ano. Tenho certeza. Não é um ano fácil. Mas você tá abrindo mão de coisas que são pequenas pra depois ter coisas muito maiores. Eu, por exemplo, já comentei com vocês que hoje eu tô terminando meu doutorado. Hoje eu sou professora da UERJ. Sou professora de cursos que eu tenho muito orgulho de trabalhar neles. Mas eu tive que abrir mão de muitas coisas. E hoje isso vale muito a pena. Porém, pra abrir mão dessas coisas a gente precisa ter foco e planejamento. Foco não é algo abstrato. Não é algo que vai baixar em você. Foco é algo que você produz. Produz como? Quando você para, por exemplo, na frente do computador e monta um cronograma. Você vai lá e pensa assim. Que dia eu vou fazer redação? Vou fazer redação toda terça-feira às quatro horas. Onde? Vai ser na sua casa? Vai ser numa biblioteca? Se você não consegue fazer em casa, porque em casa realmente sempre tem alguma coisa melhor pra fazer. É, às vezes mora muita gente ou então... É, ou você mora sozinho, mas você pensa assim. Vou assistir a um capítulo, aquele episódio da minha série. Daqui a pouco você já assistiu a temporada inteira. Vai na geladeira. Daqui a pouco você volta à geladeira e já viu que não tem nada lá, mas você volta lá. Você sempre vai arrumar alguma outra coisa pra fazer. Então, se você não consegue fazer redação em casa, vai pra biblioteca. Marca esse compromisso com você mesmo. Terça-feira, três horas da tarde, vou estar lá na biblioteca fazendo uma redação. Então, isso ajuda demais a melhorar o rendimento. E outra dica que também tem a ver com planejamento. Faça um acompanhamento das suas notas, pensando em que você tá errando. Por exemplo, você pegou sua redação. Não olha lá só, ah, tirei oito ou tirei oitocentos. Mas dá uma olhadinha assim. Pô, tirei oitocentos? É uma redação do modelo ENEM. Tirei oitocentos, mas eu perdi ponto nesse critério aqui, nessa competência aqui. E vai acompanhando quais são os critérios em que você tem sempre perdido ponto. Pra poder também focar mais neles, né? Claro. E ver também se tá evoluindo ou se tá regredindo, né? Exatamente. Se você não tá conseguindo evoluir, você precisa de ajuda. Você precisa ir na monitoria. Você precisa entender por que você tá errando. Eu pensei em uma coisa aqui agora. Vou dar uma improvisada aqui, tá? Porque aqui no Rio existem cursos por fora, né? Das escolas, dos pré-vestibulares, tem um cursinho específico só de redação. Você acha que vale a pena investir nisso? Sim, com certeza. Se você tem essa dificuldade, que é uma dificuldade muito comum, eu acho que vale muito a pena contratar um professor particular de redação. Porque eu acho que nesses casos, até ele vai conseguir ter uma correção e detectar melhor quais são as falhas dele nesse ponto. É porque numa escola, num pré-vestibular, tem muitos alunos. De repente as correções não são tão criteriosas, então demora muito tempo pra chegar de volta pra ele. Então também é uma dica importante. Claro, se é a condição de pagar, seria interessante, né? É, e a dica é faça isso logo. Porque no final do ano, vários alunos querem aula particular e muitas vezes os professores não têm horário. Não vai ter professor. Várias vezes os alunos me procuram e eu passo pra outras pessoas que também falam não tenho tempo, fico procurando alguém pra poder trazer um contato, claro, da minha confiança e muitas vezes eu não tenho esse contato pra passar. Então corre aí, corre aí. Bom, nossa próxima pergunta aqui é a seguinte. Quais são as principais fontes de aprendizagem pro pessoal dominar a arte da redação aí e humilhar? Aí livro, site, vídeo, aplicativo? O que você acha? O que você recomenda? Vocês podem usar várias fontes. Vocês podem usar filmes, vocês podem usar documentários. Hoje aí vocês têm essa fonte interessantíssima que é a Netflix, que tem muita coisa legal disponível. E vale a pena perguntar ao professor de história, quais são os filmes legais que você pode assistir que vão trazer boas referências. E de repente você pode até pensar assim, ué, mas ela é professora de redação, ela estava falando sobre redação e agora está falando de história. O que essa menina está falando? O que essa louca está falando aí? Não, calma. Eu estou falando de história com você porque você precisa, no Enem, fazer a interdisciplinaridade. É uma obrigatoriedade. Você precisa recorrer ao conhecimento de outra disciplina. E muitas vezes a história vai ser útil. Você pode pegar um fato histórico e relacionar ao tema. E em outros vestibulares? Não preciso fazer isso? Em muitos vestibulares isso não é obrigatório, mas isso pode ser um grande trunfo para a sua redação ficar original. Olha o que esse cara fez aqui. Nossa, ótima referência. Então, vale a pena buscar filmes, documentários, porque dessa forma você, de certa forma, está se divertindo e ao mesmo tempo você está estudando. E não vai inventar ninguém também, não de acordo com não sei quem, que também não existe, né? Aí fica complicado. Não, tem um aluno que já fez isso. É? E conseguiu ter uma nota boa? Ele me entregou a redação, era para mim. Ele escreveu assim, de acordo com a Associação Brasileira de Psicologia, e ele falou que tinha muita coerência. Estava falando que o brasileiro hoje está muito estressado. Então, era algo que realmente qualquer pessoa poderia dizer. Não precisava ser uma instituição assim. Mas ele colocou lá e eu falei, ah, legal, uma referência boa. Aí ele me disse, gostou disso aqui que eu fiz? Eu falei, gostei. Ele inventei. Então, cuidado, hein, gente. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, você não vai precisar disso. É, vocês vão estar aí bem sólidos no conhecimento de modo geral. E agora, para falar nisso, né, você lida com muito aluno, está acostumado com vestibulando, acompanha muita gente aí que faz as provas. Essa é a pergunta que eu falo a todo mundo, que eu entrevisto, né? Qual é o perfil, Amandinha, do aluno que é aprovado? Essa pergunta é para o pessoal que está assistindo a gente conseguir modelar as diversas características que eles têm e conseguir aplicar no estudo deles. O que você vê aí? O perfil que eu vejo nos alunos aprovados é o clarejamento. É o foco. O foco não como algo abstrato, mas como algo concreto, como a gente falou antes. Sabe? Ter um cronograma, acompanhar as suas notas também. E não só a nota geral, mas verificar na redação. Em que eu estou errando? Bom, eu sempre perco o ponto aqui nesse critério, nessa competência. Então, é o aluno que acompanha tudo o que está acontecendo, sabe? Ele não deixa as coisas passarem por cima dele, mas ele domina aquilo que ele está fazendo. Ele consegue ter uma concentração, consegue vencer a ansiedade, que é um ponto muito importante. Às vezes, quando você está muito ansioso, você perde o controle do que você está fazendo. Então, é o aluno que consegue respirar fundo. Em alguns casos, eu vejo até alunos que recorrem a algum apoio psicológico, que eu também acho legal. Se você acha que você precisa, vá lá. Corre atrás de um psicólogo ou de algo que te dê prazer, que consiga baixar a sua ansiedade. Um esporte, por exemplo, alguma hora na academia. São alunos que conseguem baixar a ansiedade. Isso faz muita diferença. Às vezes, você vê o cara lá na academia e pensa, pô, ele não está estudando. Mas ele está fazendo algo lá que vai ajudar bastante ele a ter um bom desempenho. Então, esse é o perfil de uma forma geral. A ansiedade atrapalha muito a cognição. Isso aí é fato. Você não vai conseguir raciocinar bem se ficar muito ansioso. E de acordo com as suas dicas, isso vai trazer pro aluno segurança e a segurança também diminui a ansiedade dele. Então, maravilha. Além do mais, o aluno aprovado, o perfil dele é aquele que assiste a gente aqui no projeto Quero Ser Médico, com certeza. E qual é a mensagem final que você quer passar pro pessoal aí que assiste a gente, os futuros doutores aí da internet? A mensagem é se inscreva no canal, curta nosso vídeo. E compartilhe. Compartilhe. E acredite que é possível tirar uma nota muito boa. Eu já tive alunos que zeraram a redação no ano anterior. E em um ano conseguiram, trabalhando muito, se esforçando bastante, buscando boas fontes, conseguiram alcançar um resultado excelente. Então, você pode sim sair da nota que você tá hoje e alcançar a nota máxima. A gente ainda tem algum tempo, tá bem? A gente não precisa entrar em desespero agora. Calma. Você tem alguns meses, até o Enem e até os outros festibulares, use bem o seu tempo e acredite que nesse tempo é possível avançar bastante. Maravilha. Show de bola. Então, Amandinha, obrigado pela entrevista. Foi padrão ouro demais. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí o vídeo. Se inscreve no canal, como a Amandinha falou. Compartida pra dar força pro nosso projeto. Ele é feito pra vocês. Então é isso. Queria fechar hoje com um último recado pra vocês. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Valeu.